Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Vamos falar um pouco de camuflagens hoje, skins de operadores. E por que essa skin aqui da Rose, que é tão amplamente difundida como sendo a melhor camuflagem do jogo, tá errada, tá? Eu vou mostrar pra vocês que quando você tá usando essa skin da Rose, você tá mais se machucando do que colaborando pra sua própria camuflagem. Primeiramente, temos que entender que o principal sentido do ser humano, em termos de captação de estímulos, é a visão. E a camuflagem tem o objetivo de enganar o nosso sentido de visão. Nós, como seres evoluídos dos primitivos homens das cavernas, temos a natureza de identificar a forma humana em qualquer coisa que se mova, beleza? Seja pra identificar membros da nossa própria tribo, seja pra identificar um possível invasor, uma possível tribo que venha me atacar, nós sempre temos esta função embutida no nosso cérebro de captar as formas do corpo humano. Isso é facilitado quando o seu oponente veste uma cor só, dessa forma você forma uma silhueta, ou cores muito chamativas, tá? Vale lembrar que as cores que geram maior contraste no espectro todo de luz são as cores branca e preta, beleza? Então, a branca, não é à toa que você, né, quando tem tantos termos, né, é preto no branco e tal, você deve evitar, a princípio, as cores brancas e as cores pretas no seu uniforme. De preferência, evitar que elas estejam misturadas, porque aí a evidência de que tem alguma coisa naquela área que o seu adversário tá olhando é maior. Sendo assim, nós precisamos procurar camuflagens que tenham formas que tentem anular ou suavizar os contornos do corpo e cores diferentes, mas não muito chamativas, assim como as camuflagens de exército fazem. Pra ajudar a gente nessa escolha, nós precisamos dar uma olhadinha no mapa de Verdansk. Afinal de contas, quando você está se camuflando, você tem que levar o ambiente em consideração. Então, com uma passadinha de avião, nós já conseguimos ver aqui em Verdansk que nós temos áreas de vegetação, nós temos áreas onde prevalecem as cores cinza, que são as áreas de cidade, de aeroporto, etc. Nós temos áreas de neve e nós temos áreas escuras, que são dentro de edifícios, dentro de casinhas, beleza? A camuflagem da Rose pode fazer sentido dentro de casinhas, dentro de áreas escuras. Mas não é a maioria do mapa, não é a maioria do mapa. A gente tá passando aqui, Train Station é completamente cinza, aqui nós temos um pouquinho de neve, né, perto de Boneyard, aqui nessa pequena região de floresta. Nós temos também regiões de floresta, ou regiões de terra, onde o mato tem essa coloração queimada, aqui perto do aeroporto, perto de Superstore. Nós temos região mais de terra, aqui em cima de TV Station. Nós temos regiões mais de terra, perto de Lumber Mill, em Farm, né? Isso aqui é um sobrevoo. Eu desci no mapa, fui dando umas olhadas também. Aqui já começa a ter um pouquinho de neve, um pouquinho de tons de branco. Imagina você tendo uma Rose numa área de neve, né? Aquary aqui, a gente tem completamente tons terrosos, né? Aqui é mais voltado pro cinza, aqui é mais a região de Lumber Mill. Então, só dando uma sobrevoada rápida por Verdansk, né? Os rios são todos congelados e tem tons de azul claro e branco. Então, só dando uma sobrevoada pra gente entender do que estamos falando. O nosso objetivo é nos camuflar o melhor possível no mapa de Verdansk. Se você é um Zé Casinha, se você vai passar o jogo inteiro dentro de uma casa, dentro de um prédio, essa camuflagem da Rose pode até fazer sentido. A partir do momento que você sai na luz do sol, você tá se expondo demais porque é claramente visível todo um contorno em preto do seu corpo. Então, vou mostrar pra vocês o que eu concluí comparando essas cores, né? Pra fazer a camuflagem profissional do Exército, usa-se um aparelho chamado espectrofotômetro. Como a gente não tem acesso a um desses e nem tem um programa que simula isso no computador, nós vamos no aparelho que é o Ogro Olhômetro mesmo. Então, vou mostrar pra vocês os agentes, os operadores que eu gosto de utilizar e dar dicas pra que vocês utilizem ou não. A Rose pra mim é fora de cogitação, nunca utilizei, tá bom? O agente que eu mais gosto de... o operador que eu mais gosto de usar é o Kruger nessa camuflagem aqui, a camuflagem fantasma. Vocês podem ver que combina completamente com a maioria do mapa que são mapas com tons vegetais, tons terrosos e vocês veem aqui que disfarça o formato da cabeça, né? Você não mostra a pele do corpo, porque o tom da pele do ser humano identifica um ser humano, né? Pode não ser tão eficiente dentro de casinhas como a Rose mas é altamente eficiente nos ambientes externos. Outro operador interessante é o Golem, tem essa camuflagem aqui inclusive com um pouquinho de mato, né? Eu queria muito que tivesse um Ghillie Suit mesmo no jogo tem um Ghillie Suit no pacote da loja mas ele vem com aquela máscara de demônio vermelha e vermelho é uma cor que chama muita atenção você não quer vermelho. Então, o Golem é muito bom também e nós temos o Otter, se eu não me engano. Nós temos o Otter, nós temos o Grinch tem uma camuflagem verde do Grinch mas parece que ele tá com uma sacola na cabeça não é um hitbox, mas a sua cabeça parece maior zona o Otter tá aqui com outra camuflagem muito boa para o Warzone nenhuma dessas camuflagens é comprada, tá? Todas são camuflagens padrão do jogo o máximo que você vai fazer é uma missãozinha pra liberar, beleza? E, cara, completamente evitem a camuflagem de Ana Maria Braga que é uma camuflagem da Charlie é uma camuflagem de quem? Eu acho que é da Charlie, né? A camuflagem de Ana Maria Braga? Não, não é não. É outra operadora. Aquela é horrível, é branca com rosa dá pra ver a quilômetros de distância, né? É da Iskra? É da Iskra, é da Iskra que você compra na loja por favor, nunca utilizem aquilo aquilo lá é a pior camuflagem do jogo você vê a pessoa brilhando a quilômetros de distância, né? E completamente evitem as camuflagens de operadores do Black Ops Cold War Vou dar um exemplo pra vocês Back Brother, quem é que vai usar um negócio desse dentro do jogo, velho? Olha só, é um outdoor, cara você tá pedindo pra tomar tiro nesse seu cabeção vermelho tá vendo? Isso é horrível Isso aqui é impossível, velho Olha o naipe da parada O Adler é outro Olha isso aqui Velho do céu Completamente anti-camuflagem Como a gente já sabe a Treyarch trabalha com cores mais vivas trabalha com paletas de cores diferentes da Infinity Ward dos outros estúdios Então tem esse tipo de aberração aqui Não usem operadores do Cold War Não usem operadores do Cold War É bizarro A quantidade de cor e a quantidade de destaque que você dá pro seu personagem Beleza? Então é... Se não fosse, por exemplo Não tô dizendo que você precisa usar com esses... Jogar com esses operadores que eu falei Mas, por exemplo Ah, eu gosto do talo Quero jogar o talo Eu gosto das falas do talo Pega mais ou menos uma camuflagem que tem a ver Essa camuflagem aqui tem tudo a ver Né? Parece que tá com uma sacola na cabeça Parece um cabeção Se tiver abaixado Sei lá, atrás de uma janela Às vezes o cara pode Pode ver o seu capacete Mesmo que ele não consiga te acertar Não usaria Mas, sei lá Se você quiser Escolha 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 Um padrão de cores Um conjunto de cores Que seja mais Tranquilo Que não seja tão destacado Né? Por exemplo Essas cores aqui da CDL Né? Olha só É azul com vermelho Com branco Com preto Né? São pacotes aí Que eu ganhei de presente Um beijo aí pro Pedrão Fernandes Mas são skins Que destacam muito O seu personagem Então eu espero que Que isso aqui Tenha abrido a sua cabeça Olha só Branco com preto Né? Branco com preto Destaca demais Com vermelho No sapatinho Apesar de ser uma skin Do caralho Que, nossa Eu fiquei muito louco Pra comprar Obrigado Activision Que me mandou os code points No Halloween Me diverti muito com ela Mas se eu for jogar valendo Se eu quiser vitórias Eu claramente Não vou equipar O Dixon Tá? Então evitem 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 Quanto mais skins De contraste Skins todas brancas Todas pretas Skins com cores fortes Skins que não disfarçam O contorno do personagem Ah, eu gosto muito Do operador D-Day Quero usar o D-Day Olha só como Essa skin aqui É uma skin Bastante tranquila Bastante profissional Pra você se camuflar No mapa Considerando a paleta de cores Que está presente No Warzone É uma paleta de cores Que inclui vegetação E muitos tons Terrosos Tá bom? Vou dar um exemplo aqui A gente tem algumas partes Do mapa Onde nós temos Prevalecendo Tons de cinza Nós temos alguns operadores Aqui que tem skins cinzas Muito boas Esse é o operador O Rodion Então se você quiser Deixar um tom mais neutro Que não tem a ver Com a vegetação Que vai descer em aeroporto Que vai jogar Storage Town E vai jogar Downtown Esse operador Tem tudo a ver com você Né? Camufladinho BR Então Só pra dar aquele toque Porque tem muita gente Que seleciona a Rose Como se fosse a coisa Melhor do mundo E quando eu vejo a Rose Eu falo assim Caramba, velho É óbvio, né? Tipo Até a pessoa que tem dificuldade Às vezes de visualizar O oponente Ver uma Rose Correndo no aberto É óbvio É muito óbvio É muito óbvio Né? Então talvez ajude vocês aí De casa Vocês aí que Que curtem o Warzone A terem o operador Que se mistura mais Com o ambiente Beleza? Deixem aí nos comentários O que vocês acham Sobre esse tipo De discussão De análise Deixem seu like Compartilhem Se inscrevam no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga como ogro Conteúdo exclusivo No Instagram E no TikTok Um beijo do ogro Nosso conteúdo É diferente E no Instagram Transcrição e Legendas Pedro Negri